Antes de mais, meus convidados, vamos passar aqui o nosso genérico que hoje assume aqui um papel especial. Hoje tenho a honra de ter aqui, no estúdio do Odemira Livres Podcast, o mestre Daniel Luz e o seu, se me permites, Manoel, o seu discípulo. Muito bem. O aprendiz. O seu aprendiz, Manoel Vilela, que nós já nos conhecemos já há uns bons anos. Atoraste-me numa fase da minha adolescência durante alguns meses. Mas o nosso tema hoje é um instrumento, um instrumento muito característico do Baixa Lentejo e que teve em vias de distinção. Eu, antes de iniciar a conversa propriamente dita com os meus convidados, vou passar aqui um excerto de um programa de um senhor que se chamava Michel Giacometti e que fez uma recolha etnográfica da nossa cultura. E uma das voltas, um dos sítios que ele visitou foi aqui o Conselho de Odemira. e vamos ver depois, para que mais explicações, se podemos ver. Vamos lá, se eu agora não faço aqui... Exato, se não faço aqui a geneira a pôr isto. E... 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 Amém. Eu não sei, eu por acaso gostava de saber, gosto sempre de referenciar as pessoas aqui no programa, mas não sei como é que se chama aquele senhor, no programa do Michel Giacometti também não era referido. Isto foi uma gravação recolhida em 1971, numa altura em que a viola campanissa estava quase extinta, era só já tocada assim por senhores. A minha pergunta, por senhores já com uma idade avançada, a minha pergunta para o mestre Daniel Luz, a quem antes de mais cumprimento, boa noite e muito obrigado por estar aqui. Obrigado também. Como é que começa? O mestre Daniel Luz começa a aprender carpintaria por volta dos 15 anos. Sim, sim. Mas daí até passaram os instrumentos, que salto é que dá? Passaram-se mais 5 anos. Portanto, quando eu fui aprender o ofício, tinha 15 anos. Era por norma, nesse tempo, dar-se 3 anos de aprendizagem, sem se ganhar nada. Tudo de borla. Era o período experimental nessa altura. O período de aprendizagem. E então, o meu sonho era ser carpinteiro. A Madeira sempre me cativou, desde miúdo, porque o meu pai também foi carpinteiro, só que não teve possibilidade de me ensinar, porque teve uma doença que não o permitia ensinar. Então, fui para alguns mestres, para Santo Eutónio, dois mestres. E lá fiquei durante... Deixe-me só em trompe, ele foi para Santo Eutónio, porque é de São Luís, estava em São Luís ainda na altura. Sim, mas quando eu digo que fui para Santo Eutónio, isto ainda é uma... Ainda é a caldo, nesse tempo, as cheiceiras, que eram 800 metros de Santo Eutónio, não era Santo Eutónio. Era o encalho ou as cheiceiras. Havia ali uma divisão, uma divisão de águas. Pronto. Coisas que se justificavam nesse tempo e que agora não tem justificação nenhuma. Claro, claro. Mas, portanto, fui aprender uns 15 anos. E quando tinha 20 anos, já mais integrado no pessoal ali da aldeia, tinha uns amigos que tocavam. Os tocavam viola, os tocavam mandolim, os tocavam banjo. E então, esses tinham o privilégio de se aproximar das miúdas nos passeios que faziam durante a tarde ou a noite, aos fins de semana, aos domingos. À volta ali da vila. E, pá, aí eu queria também entrar naquela... Naquele ambiente. E até resolvi tentar fazer um mandolim. E, pá, foi uma desgraça de mandolim, claro. Para já não fiz logo aquilo como os mestres faziam. Quis fazer ainda muito melhor que os mestres. Bom, de água por todos os cantos e aquilo ficou um desastre. Além de estragar um candeeiro à minha mãe, aqueles candeeiros de latão se usava para almeiar os mortos. E isso só foi desgraças. Mas, pensei, não tenho que fazer uma coisa em condições. De forma que comecei a pensar como é que havia de fazer um molde. Não fosse preciso a oficina toda estar a segurar nas peças para acoláreo, para ajeitar. E, então, arranjei um molde que é do mesmo tipo que ainda uso hoje, em todos os instrumentos que faço, claro. Quando diz arranjou, construí um molde. Construí e idealizei um molde que não é igual ao de ninguém. Não é igual ao de ninguém, mas que eu achei bom. E continuo a usar os instrumentos que faço. E, quando ensino, continuo a ensinar a fazer um molde assim. A partir daí, já fui avançando para violas, para guitarras portuguesas, cavaquinhos. Já fui fazendo o que me dava na gana, ou o que me pediam para fazer. E já saíam, depois começaram a sair... Nessa altura já saíam, mais ou menos, outras peripécias também que me surgiram, depois que tive que ir resolvendo, porque não havia... Mas pode contar, pode contar. Sim, sim, eu vou... Não temos pressa de tudo. Eu vou falar, vou falar. Porque não havia ninguém que ensinasse nada. E, de mais, nessa altura, os mestres que haviam, ou estavam no Montijo, ou estavam em Lisboa, ou estavam lá em cima, em Coimbra, Porto, Praga. Não era fácil de Santo Itónio se apanhar uma pessoa que ensinasse, ou se fosse naquela área. Para a crepintaria é uma coisa, mas fazer um instrumento é uma coisa diferente. Era considerado supérfluo, ou não era uma coisa necessária? Não, porque talvez por não haver clientes que justificassem uma pessoa trabalhar só naquela área. Porque, pá, em Santo Itónio havia todas as artes, ferradores, albardestos, esquiadores, carpinteiros, chapateiros, oleiros. Havia tudo, mas em grande, em muita coisa. Mas, nesta área, não, é pá, havia umas pessoas que tinham os instrumentos, mas que mandavam de pedir tudo. Ou de Lisboa, ou de lá mais para cima, lá para Braga. Sobre a viola campaniça. O primeiro conhecimento que tive da viola campaniça, a primeira vez que vi, tive perto de uma viola campaniça, tinha a volta dos meus 20, 25 anos. Uma feira em Santo Itónio, que se realizava em setembro, 18 e 19 de setembro. E, nesse tempo, todas as coisas, todas as barracas, eram transportadas, não em carrinhas, em furgões como hoje, mas sim em carroças. E a feira começava uns dois dias antes, que era quando as pessoas vinham da feira de Odmira, que era antes, e depois saíam dois dias depois da feira ter acabado. E, então, o pessoal que vinha à feira, nessas barracas do comes e bebes, dirigia-se ali para comer umas charminhas assadas e tal, e beber uns copos, e ver depois as raparigas das barracas também, que era novidade. E, pá, vai àquela, porque ali está uma miúda de chitosa. Então, vinha só, vinha um homenzito, que era o Adelino Cego, vinha ali da zona de Marmelete, o Moixique, das Abas da Serra. Vinha com um talego às costas, com uma campaniça lá dentro. Eu estava longe de pensar que era uma campaniça. Só soube quando vi ele tirar a campaniça do saco. E, então, acompanhava os cantadores de despique, que havia bastantes aqui em São Teutónio, e a Rebaldes. Acompanhava-os no canto de despique, e, pá, e depois pagava-lhe uns copitos e umas sardinhas com uma bucha de pão, e ele passava dois ou três ou quatro dias, melhor um bocado. Então, foi a primeira vez que vi uma campaniça. Mas não tive, quer dizer, não tive oportunidade, ou porque não me preocupei, ou porque nunca pensei, que a campaniça nunca mais me passava pela vista, se não passado uns bons 30 ou 40 anos. Para anos. Pois. De forma que perdi a campaniça de vista. Entretanto, também saí de São Teutónio para fora, para ganhar dinheiro para pôr pão na mesa, e que os instrumentos, para mim, nesse tempo não davam. E teve onde? Foi para onde? É pá, tive vários sites, corri o país quase inteiro. Tive em Angola, tive em Moçambique, em Angola por duas vezes, em Moçambique também, tive em... e no Norte da África também, em Marroca. Também como carpinteiro? É pá, depois, como... ingressei numa empresa onde trabalhei 26 anos, passei de carpinteiro técnico, segundo grau. Portanto, fui seguindo as escadinhas, que era normal nesse tempo, e hoje continua. Só que parece que as escadas hoje ainda são mais curtas, ou não deixam as pessoas subir como meciam alguma. Às vezes tem degraus que não... Intransponíveis. Intransponíveis, sim. É, degraus muito grandes. E então, em 98, estando-me a trabalhar na Garra do Oriente, onde fui chefe de produção na execução da Garra do Oriente, Garra Ferroviária, teve conhecimento que havia ali nas Amoreiras Garra, as festas de maio, onde havia canta-baldão e as violas campaniças. de forma que pensei, olha, vou conseguir o desenho e as medidas de uma campaniça. Então preparei as coisas, preparei uma fita, um bocado de contraplecado para fazer o molde, trouxe a máquina fotográfica e fui a As Amoreiras Garra. Quando cheguei a As Amoreiras, uma das primeiras pessoas que eu vi na rua foi o São Manel Bento, que levava na mão uma caixa com uma viola, que eu achei muito pequena, a caixa muito pequena para ser uma clássica. e então pensei que era uma campaniça e dirigí-me ao senhor. Dirigí-me ao senhor, pedi se ele me podia mostrar um instrumento, isso me deixava tirar umas fotografias e umas medidas. e ele autorizou-me e disse, sim senhor, e então fomos lá a ocasião que costumam fazer os espetáculos e lá estive então a fazer, a tirar as medidas e a ver como aquilo, como era construído, né? Medidas, fotografias. E até depois fui com as medidas todos satisfeitos. Para a minha oficina, na primeira oportunidade, comecei a fazer o molde, comecei a arranjar madeiras, comecei a fazer campaniças. A primeira campaniça que fiz vendia para o senhor, que é irmão do Aleixo, o homem da casa dos eletrodomésticos em Santo Eutónio, que ainda tinha carvelhas de madeira, igual àquela que tinha tirado o molde. Essa viola campaniça que ia tirar o molde foi feita pelo senhor Amílcar Silva, da corte de Malhão, São Martim das Amoreiras. que era já o último homem a construir campaniças aqui no nosso concelho e penso que no Baixo Alentejo, nessa altura. Esse momento foi a passagem de testemunho, né? Exatamente. Que representou. Então, comecei a fazer as campaniças, modifiquei algumas coisas, o molde da minha maneira, não a maneira que o senhor Amílcar construía, ele construía da forma como ele construía, não digo que seja melhor a minha, nem que seja melhor a dele, era como foi habituado, construía assim. Então, comecei a construir, retoquei aquilo que entendia que havia de retocar e, mais tarde, ainda fiz umas correções através de uma outra campaniça muito antiga que teve a oportunidade também de ter na mão, que já vou contar a história. E então, fiz correções na escala, porque o principal do instrumento, ele pode não estar muito bem feito, mas se tiver uma boa escala correta, se tiver uma boa distribuição dos pontos, dos trastes, portanto, toca, toca, toca bem, toca bem. Se tiver, não tiver uma escala bem feita, se afina, ou muito ou pouco, se afina, porque é muito importante e tem uma fórmula para se fazer, para se desenhar uma escala, há uma fórmula. Há pouco falávamos que, entretanto, havia violas construídas, cuja escala era cópia da cópia da cópia. Sim, exatamente. E depois aquilo começava a abrir espaço demais ou a encurtar. Porque se eu arranjar duas calas e for marcar e abrir à mão, pode ser no mesmo modo, pode ser com as mesmas medidas, mas quando eu os ponho a par uma da outra, não estão iguais. Se houver uma derivação num traste, na passagem minha para o Manel, por exemplo, depois do Manel para o Carlos, ela pode ir alterando e chegar a um ponto que tem já um ou dois milímetros de diferença e já não afina. Já não afina. Já não acerta. Já não afina. Portanto, é uma parte muito importante e foi uma parte que eu tive que corrigir. Depois, mais tarde, levei um molde para o Sr. Milker, um molde, uma escala, uma traçagem. Eu pensava que estava bom e já não estava mal. E ofereci ao Sr. Milker Silva, mas ela era uma pessoa, um bocado estava habituada a trabalhar assim, não. Podia ter, mas não usava. Era como ele, como ele fazia mais nada. Estava, tinha a sua formatação muito bem alineada, sim. Para, como eu comecei a fazer as minhas escalas, foi como o Sr. Milker fez também. Foi copiando deste para fazer a minha. Mas depois pensei, epá, se isto é uma escala, é uma coisa que já vem do tempo do Pitágoras. Epá, se terá caso que agora no século XX, fiz no século XX, princípio do século XXI, não seja capaz de fazer a conta disto, apanhar a fórmula. Mas fiz-me contas, contas, tudo a lápis, contas, 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 até chegar ali uma aproximação muito próxima, mas ainda não era aquilo. Mas seguindo, seguindo aquela forma, já dava o que obrigava, era fazer a escala um bocadinho mais comprida, um milímetro ou dois mais comprido. Hoje isso já não se passa de forma nenhuma, que hoje vai ser a internet e arranja-se tudo, compra-se tudo. Mais tarde comprei, mandei vir, portanto, isto já muito mais recentemente. Comprei uma escala para clássica, na América, no Stuart e McDonald, uma escala com uma lâmina da Sinox, com uns dois milímetros de espessura, onde aquilo está marcado rigorosamente. E a partir dali, faz todas iguais, tudo igual. Faz parte das ferramentas, faz parte dos cois para a construção. Pois, foi arranjando alguma ferramenta a partir daí. E então, hoje, tenho a certeza que já faço uma escala em condições. Então, e assim, a força, é não querer interromper de todos. Mas, de qualquer forma, para se desenhar uma escala, se alguém quiser tomar nota, pode tomar nota de um número que se multiplica pelo comprimento vibrante da corda. Portanto, o comprimento vibrante da corda é a parte que apoia na pestana, onde a corda apoia na pestana, e o cavalete onde apoia a corda e onde está presa a corda. Isso chama-se corda vibrante. A partir daí, pode-se multiplicar esse número, que é a corda vibrante, por 0.9438742. Pronto, parece-me ter precisão. A partir daí, portanto, aquilo vai até a milionésio. Vai, é? Claro que ninguém é capaz de medir isso. Claro. Mas, depois, usando pelo menos as quatro casas, chega-se, já se consegue marcar uma escala. Bem, e se tiverem a possibilidade de arranjar uma escala dessas, então, uma barra dessas, então, no Stuart e McDonald's, que há outras. Claro. Que há outras, como a Espanha compra-se nos chineses. Naquela altura, quem comprei aqui ainda não estava cá tanta coisa chinesa. Facilita a vida. Pois, facilita a vida. E madeiras? Quais são as madeiras indicadas, se são difíceis, se são fáceis, se são caras? As madeiras, se a gente quiser fazer. Inicialmente, eu acho que é bom começar-se com madeiras nacionais. Temos para o fundo e as ilhargas, portanto, as ilhargas é a parte curva. Temos nacional, temos a nogueira, temos a cerejeira, temos o ácer, o plátano. O plátano. Essas três madeiras são assim as mais indicadas. Faia também se pode usar, mas era o que eu gostei muito de utilizar a faia. Cerejeira gosto muito. A nogueira também é a nogueira muito bonita, essencialmente. Madeira que seja próximo, próxima ali da raiz. Linda, madeira linda. Boa de trabalhar. E depois, as madeiras estrangeiras nunca mais têm a faia. Claro. Os paus santos todos. Paus santos da Índia, paus santos do Rio, paus santos de Santos, paus santos de Madagascar. Os nixicanos também têm, os gajos da Nicarágua. A campaniça de onde tirou, de onde fez o seu primeiro molde, era feita de que madeiras? Lembra-se? A primeira campaniça que fiz, fiz. A madeira de nogueira que comprei no cercal, mas foi uma nogueira que já estava caída há bastante tempo. Estava caída no chão quando deixaram estar ali a apanhar chuva e sol. Então, fica feia, fica muito cinzenta. A nogueira, ou é muito clarinha, ou tem partes negras, mas tem que ser serrada e guardada. Quando é cortada no pé, é logo serrada. Cortada, leva-se à acerração, serra-se as tábuas e guardam-se onde não apanha sol, porque em pé não cabe também, mas guardado, resguardado da chuva e do sol. Então, isso para as caixas utiliza-se muito, madeiras nacionais, portanto, essas madeiras. Os braços podem-se fazer no plátano, podem-se fazer em mieiro, que é uma madeira que há muito nas nossas ribeiras. E em Monchica há bastante, compra-se facilmente. Pode-se fazer com madeiras estrangeiras. Mas, é pá, é uma infinidade. E a madeira, atualmente, o comum é fazer como? A madeira já vem pré-preparada, já vem tratada, vem mais bruta? Pois, a madeira, os vendedores, vendedores de madeira. Portanto, aqui em Portugal há um rapaz que vende um bocado em que é luz, mas é em pequenas quantidades. Coisas poucas. Agora, onde a gente, eu tenho aconselhado mais a comprar, é a Espanha, que são os mais perto, são os que ainda mais baratos, o preço mais ou menos, igual aqui aos nossos preços. Então, duas casas é a Espanha, uma que é a Mad Inter, que é perto de Madrid, de Cerceda, e a outra que é lá em cima, é Valência, perto já de Barcelona. É a Mad Inter e a Madeiras Bárbara. Também tenho já mandado vir um dos americanos, mas não se justifica porque depois não basta já vir a mais caras, senão depois aqui ainda taxam com impostos de alfândega. De alfândega, exato. E fica já para aí 30 ou 40% mais cara. A minha pergunta das madeiras, e há pouco a minha curiosidade, era perceber como é que essas violas, por exemplo, como esta que nós vimos aqui naquele filme que vimos inicial, de que madeiras eram feitas, uma vez que provavelmente, imagino que naquela altura, e mesmo nos anos 50 e depois nos anos 70 e por aí fora, fosse mais difícil ter acesso às madeiras que agora se têm, seja de Espanha, seja da América. Sim, porque nesse tempo nem havia... Em Sabóia ou em São Martinho das Amoreiras? Apanhava-se o que se conseguia ali, atrás da casa, na casa do vizinho. As Nogueiras haviam, muita gente tinha nos quintagens a Nogueira, e como andava a serrar, sempre se fez mobílias de Nogueira. Então não havia muita dificuldade. Não era tão como o Pinho, como o Ecalipto, mas já era a Nogueira, arranjava-se facilmente. No Norte, com muito mais facilidade, tínhamos a Serjeira, porque há também muito mais Serjeira, lá em cima, cá em baixo, é aqui. Não há praticamente aqui na nossa zona, devido ao clima também. E lá em cima tinham facilidade. Portanto, o Salgueiro ou o Amieiro, havia a ver de qualquer curso de água. Ou o Chope também, também se usa. Também se pode usar nos tampos a Tília, também se vê, não é muito, mas vê-se. Mas há aqui, no tempo, o percurso que o Mestre Daniel Luz fez, não teve propriamente, como disse, um mestre, não é? Naquilo que respeita à campaniça foi a partir do modelo que fez, e foi autodidata. A campaniça e os outros instrumentos todos, sempre de minha autoria. Portanto, pegava em modelos existentes e fazia os moldes. Mas agora já ensina. Agora, entretanto, começou, quando é que começou a fase do ensino? A fase do ensino começou à volta de, sei lá, Manel, 90 e... 90 e... não, 90 e... Aí, 2004, 2005, talvez mais tarde. Porque, em 2004, reformei-me. E então, a partir daí é que passei a fazer só instrumentos. A dedicar-se. A tempo inteiro. Depois, desafio a Câmara de Odemira, desafiei-os a ajudarem a fazer uma oficina. Eu dava a minha parte a ensinar sem cobrar nada. Se a Câmara fizesse uma oficina, criasse uma oficina, eu oferecia-me para ensinar sem cobrar nada. Então, aquilo ainda levou uns tempos a desenvolver-se. Depois, na altura em que a doutora de Olinda foi, portanto, vereadora da cultura, conseguiu-se pôr isso a andar e fez a primeira formação em Odemira. Entretanto, o Marco Vieira, o músico Marco Vieira, fez também uma escola para ensinar a tocar cavaquinho e campaniça. Ele, entretanto, foi aprendendo a tocar campaniça. Fez essa escola, formou essa escola e, junto ao dinheiro que deram para subsidiar a escola, deram também dinheiro para subsidiar a oficina, a oficina para eu ensinar. Também deram dinheiro para me dar a mim, mas eu disse sempre ao Presidente da Câmara, ao Alberto. O Alberto, que não queria nada e que ia ensinar de Borla. E não. Foi aqui que tu começaste, Manuel. Exatamente. O Manuel Carlos, portanto, foi um dos primeiros alunos, foi o Carlos, o Carlos Odeseixo, Carlos Marreiros. Foram mais uns, eram uns oito, Salvo Eero. Três senhoras, três senhoras que fizeram a sua viola também. Eu ia perguntar a nível de senhoras se havia interessado. Foi a primeira formação que fiz e, depois, consegui-se fazer uma segunda em São Martim das Amoreiras, em que foi pessoal lá, mais daquela área, em que fazia parte do Joaquim Loção. E o nono, esqueço-me agora o sobrenome dela, o nono, portanto, é um rapaz que é carpinteiro, de Santa Luzia. Depois dessa, começou-se, então, aqui em Santo Eutónio, há cerca de três anos antes da Covid, começou-se em Santo Eutónio. Entretanto, começou-se uma segunda em São Martim das Amoreiras, que ficou parada depois, por causa da Covid. Aqui conseguimos arrancar, mas a de As Amoreiras ficou mais ou menos parada. Hoje está muito parada. Pronto, não funciona lá em sino da construção da viola campanita. Sim, está mais ou menos parada. Então, neste momento, é em Santo Eutónio? Sim. E em Odmira ainda, não é Odmira, já não. Em Odmira já não, está tudo para o Santo Eutónio. Mas neste momento já passaram, para a minha mãe, uns 30. 30 construtores, ao possível. Construtores, ao possível. O Nel, tu já és construtor de viola campanita? Ainda não. Só a partir da décima campanita. Só a partir de quantas já tens? Estou a fazer a minha quinta. E os músicos já as primeiras vão dando feedback? Sim. E este é um pormenor curioso, que é para demonstrar que isto em Santo Eutónio está mesmo em grande. Está vivo. Está vivo. Temos uma turma pós-laboral para aprender a tocar viola campanita. Todas as quartas-feiras, das sete e meia às oito e meia, juntamos-nos para aprender a tocar campanita. Vêm um rapaz de panóias para nos ensinar. E desse grupo, já seis pessoas tocam campanitas que fizeram. Portanto, fizeram na oficina, ou sábado de manhã, já acabaram as campanitas e já estão a tocar nas suas aulas e nos concertos onde vamos, que ainda fazemos alguns. Já a tocar com a campanita de sábado de manhã. Que é uma coisa notável. Sim. Isso, a nível de... Dos alunos que aparecem interessados, existe persistência? Ou há alguns que depois desistem em meio? Ou há adesão é muito ou há pessoal que depois não tem paciência? Acha piada ao início e depois chega e depois... É raro. É raro. É raro. É raro. Geralmente... Temos pessoas estrangeiras... Se a perguntar a nível de nacionalidades... Também vêm construir e, por uma razão ou por outra, voltam para ser países de origem. De resto, quase toda a gente que começa termina. Entretanto, sei que têm havido encomendas de vários países e de músicos famosos aqui em Portugal. O mais engraçado foi... Há dia estava a ver os constatores e as violas campaniças e fui ver uma viola minha que está no museu, em Granada, em Espanha. Em Espanha. Aqui em Portugal, se calhar, não tem nenhuma. Mas apareceu aquela. Pois, então há essa lacuna para cumprir aqui, pelo menos no Conselho, não é? Sim. Eu tenho feito instrumentos para... Mesmo campaniças, além de outros instrumentos, tenho feito para muito lado. Muito. Hoje em dia é uma coisa que consegue-se viver só a fazer instrumentos cordofones de forma artesanal? Há duas ou três ou quatro ou cinco pessoas que conseguem. E depois há as fábricas que também conseguem. Há campanistas de fábrica? Já há campanistas de fábrica? Já há campanistas de fábrica. Já há campanistas de fábrica. Mas depois também se pode dar graças a eles segurarem a campanista. Porque à altura que eu comecei, como disse há bocadinho, havia o Sr. Amílcar. Depois comecei eu. Houve uma altura que fiquei eu e o Sr. Amílcar só. E depois fiquei eu só. Se não fossem os tipos lá de cima, não era possível. Os tipos lá de cima são... De Braga. De Braga. De Braga, essencialmente. E é para Arte e Música. Arte e Música. Arte e Música. E é o... A PC. A Pinto. A PC. E são empresas, são instituições? O António Pinto Carvalho. O António Pinto Carvalho é uma fábrica mesmo. Faz 100 coisas, 100 instrumentos por dia. Que exporta para todo lado. Arte e Música é menos um bocadinho. Porque trabalha muito ainda artesanalmente. Mas é subindo a maior. Porque a força de alunos que houve a partir de certa altura... Epá, eu e o Amílcar não fazíamos violas suficientes para essa malta. Epá, eles fazem um bocadinho de uma forma mais fraca, um bocadinho. A madeira e a construção... Produções de sério. Pois a gente, como é a mão, apura-se mais... Puramos mais um bocadinho. Mas se não fossem eles, também é capaz de não se ter conseguido. Quem quisesse aprender a tocar, não tinha maneira de conseguir o instrumento. Imagino que a diferença de preço entre uma viola de fábrica e uma artesanal seja substancial para demover... Por exemplo, um miúdo que não tenha dinheiro? Vende-me muito mais barato. Vende-me a volta dos 280, 300 euros. Pai, eu não posso fazer uma viola por esse preço. Para já, só a madeira quase que me custa isso. É claro. A madeira em que estou a trabalhar. E depois, é pá, o trabalho que tenho... As horas de trabalho. As horas de trabalho, não conseguia... Não conseguia combater com eles. Digo, já me passaram pela mão, talvez, umas 30 pessoas que tenho estado a ensinar. Mas isto é como tudo, pá. Pode sair de cada fornada, dois ou três, que para mim deixa-me satisfeito. Mesmo que seja dois, mesmo que seja um. Ia perguntar a taxa de sucesso. A taxa de aproveitamento. De aproveitamento, sim. É baixa. Aqueles que tiram o diploma. É baixa. Não é baixa, é normal. Sim. Normal, é pá. Porque, para se fazer um instrumento, tem que se conhecer um bocadinho de madeira. Tem que se ter mãos para trabalhar a madeira. Para serrar, para aplainar. Embora a gente se apoie um bocado nas maquinetas que temos, embora sejam pequenas e sejam algumas máquinas de mão, como um broquinho, uma coisa assim, não é? Mas tem que saber qualquer coisa. E depois gostar daquilo que faz. Ter qualidade daquilo que faz, não é? Também. Porque imagino que se tenha que dar muita atenção aos pormenores. Sim, sim. Porque aquilo é uma... Ah, isto... Não, aquilo... É um trabalho de imensa precisão. Aquilo é uma coisa de milímetros. Milímetro, nem milímetro. É pá. Tem que estar. Então, faz uma porta, serrar meio centímetro, está tudo bem. Serrar meio centímetro de um corte de uma peça qualquer, de uma viola, deita fora e vai fazer outro nome. Não, não é capaz. Relativamente, ainda voltando à construção do molde, os seus alunos agora já adotam também, como fez o mestre Anelos, os próprios moldes ou seguem o seu modelo de molde? Não, eles... Em princípio, está tudo a fazer com o molde igual... Os moldes iguais aos meus. Não quer dizer que não possam empregar outras técnicas. Se eles arranjaram uma forma melhor, tanto melhor para eles. E eu te perguntava, Anelos. Começamos por aí. É para a entrada na oficina, é fazer o molde A de Anelos. Não há plano B. E não há já quem com a prática tenha visto, é pá, se calhar se fizer um bocadinho diferente isto pode ser mais fácil ou pode ser melhor ou... Sim, pode ser mais fácil. Pode criar, mas pode não ser mais preciso. Porque o molde que é o que é preciso no molde para fazer um instrumento é a simetria. A simetria tem que ser uma coisa que tenha as duas barrigas iguais de um lado e de outro. Tanto em cima como em baixo, como o corte, como o alinhamento do braço, tanto num sentido frontal como lateral, tem posições que têm que ser ali mesmo. E o molde que é construir permite fazer tudo isso. E, portanto, nunca os outros que tenho visto o pessoal daqui, pronto, aqui do nosso país, não me cativaram o ponto de fazer por ali. Não quer dizer que os outros venham fazer todos por mel. Eles fazem por Deus, fazem por mel. Não está patenteado o molde. Não, não está. Mas hoje vejo muito, muito estrangeiro. Muito estrangeiro. Já com moldes muito parecidos aos meus. Uns quase iguais, outros com algumas diferenças, mas já com muitas parecências ao meu. Então, peço também, já não fujo mais burro. Do pessoal estrangeiro que aparece, são estrangeiros mais oriundos de onde mais? São europeus ou agora os novos estrangeiros ainda não se interessaram? Holandeses, alemães. Nós já tivemos, ingleses, já tivemos ali também um israelita. Mas agora está desaparecido, não sei. Não sei porquê. Eu há bocado estava a falar, estava a falar numa revisão depois que fiz no meu molde, para ter a certeza que estava a construir a campanissa mais usada aqui no Alentejo. E, então, tive uma vez um cliente chamado António Pontes, que me veio fazer uma encomenda de uma campanissa. Tinha 92 anos. Tinha os dedos cheios de artroses. Os dedos já não apontavam para a frente, já apontavam para aqui. Os dedos tudo deformados na artroses. E, então, esse homenzito dizia que aprendeu a tocar a campanissa quando era novo. Mas, depois, deixou e começou a aprender a tocar guitarra portuguesa. Tocava guitarra portuguesa. Esse homenzito, entretanto, foi ficando velhote e tinha uma filha casada em Coimbra. Foi para Coimbra, para a casa da filha. E, quando me disse que queria a campanissa, que veio aqui a encomendar uma campanissa, disse que era uma campanissa, mas igual a uma campanissa do Sr. Manuel do Cerro, foi o último construtor que fez campanissas aqui na zona. E ele conhecia. A última campanissa que ele fez, mais tarde, tinha 100 anos. E, então, essa campanissa é o Banza. E, então, eu disse, sou António, sou António Pontes. Pai, eu faço-lhe uma campanissa, como a do Sr. Manuel do Cerro, mas tem que me arranjar um molde. Eu disse, sim, senhor. Quando eu tiver uma viola dessas, eu vou falar consigo. E, então, depois, mais tarde, uns meses, entrou em contato comigo e disse, já cá tenho a campanissa, tenho aqui em Coimbra. Eu fui a Coimbra lá até com o senhor. E, então, a campanissa já só tinha um lado que se podia copiar. Mas, copiei aquilo, claro que rebati para o outro lado, corrigi o meu molde no que era a corrigir. E, então, hoje, o meu molde é uma cópia do molde do Sr. Manuel do Cerro. Já fiz, mais tarde, um molde para uma viola um bocadinho maior, ou mais de um centímetro de largura, ou dois, já não me recordo, e mais um ou dois de comprimento. Também faço essa campanissa, mas a maioria faço baseado no molde do Sr. Manuel do Cerro. E é que fazemos todos em São António. Porque as pessoas, há muita campanissa, ainda que as pessoas tenham guardadas nas arcas, nos armários, na armada, não sei onde, algumas parecem ter sido guardadas nas turmeiras, para atropeladas, já que vem. Mas, há muitas campanissas. E há quem defenda, portanto, quem defenda o tradicionalismo. É para ter de ser aquilo. Mas, eu já houve uma ocasião, num encontro sobre as campanissas, em que chamei a atenção, chamei a atenção, não. Disse ao professor Manuel Moraes, e ao Pedro, Pedro Mestre, que são duas pessoas que defendem o instrumento, como era tradicionalmente. Já desafiei para vocês. Tenho aqui 30 campanissas penduradas nesta parede. Digam-me qual é a campanissa que é a tradicional. Eu faço todas iguais a essas, que vocês quiserem. Agora, não sei se vocês são capazes de dizer qual é a tradicional. Não é nenhuma igual. Claro. Não é nenhuma igual aquilo. Eram feitas dos materiais que aproveitavam. Que havia. E a maior parte delas feita por curiosos. Pois. Curiosos que se calhar sabiam menos que os aprendizes que eu tenho ali. Se calhar nenhuma afina. Alguma daquelas que vocês fazem agora tem o som, por exemplo, que esta que nós ouvimos no vídeo ao início. É pá, nenhuma. Nenhuma. Nenhuma porque os encordoamentos não são iguais. Claro, claro. Os encordoamentos não são iguais. Para já as cordas da campanissa são cinco cordas. Cinco paz de cordas. Cinco paz. Que o senhor António Pontes foi a pessoa que me disse para aumentar a quinta corda. Porque quando eu comecei a fazer campanissas já só usavam as campanissas com quatro cordas. Quatro jogos de cordas. Portanto, oito. A campanissa chegou a ter treze. Treze cordas. Os últimos dois grupos em cima com três. Três cordas, três cordas. Depois dois, dois, dois. Mas quando eu comecei a fazer campanissas só usavam quatro paz de corda. E o senhor António Pontes disse-me, não. Você vai meter a quinta corda e afina como um lá também. Então passei a meter as cinco paz de cordas. E depois tinha outra. A terceira corda. Terceira corda. E a corda dupla do quarto e quinto cordão era em latão. A malta chamava arame ao latão. Usava-se na pesca. Aquele arame usava-se na pesca. Então... Aquele som. Era o que fazia aquele som assim. E não se podia esticar. A chocalhar. A chocalhar. Depois não tinha... Hoje faz-se tudo com cordas de aço. E às tantas aquilo era uma corda má de fazer. Chata de fazer. Porque partia muito ao fazer a asa para enfiar no botão e depois pôr na cravelha. Então é para a minha autoria. Vou começar a fazer cordas de aço e afinar com o mesmo... Pronto. Com a mesma nota. Eu até passei a fazer assim. O que fazemos... E hoje, portanto, com as cordas tudo metálico. Para ter mais o som metálico. Porque, por exemplo, o São Manuel Bento... O São Manuel Bento... Assim que visse uma viola destas, uma esticada um bocadinho... Porque ele teve a oportunidade de assistir já a violas... Muitas violas construídas por mim. Assim que ele ouvisse uma mais esticada um bocadinho, ele dizia logo... É pá, esse tem um som muito aguitarrado. Tem um som muito aguitarrado. Não gostava daquilo. Gostava era de ouvir... Este som que a gente ouve nas gravações feitas por... Podemos cá considerar o tradicional, não é? Sim, sim. É pá, mas... Mas, escuto, tradicional. O que é que a gente tem que seja igual ao tradicional? Claro, nada. É pá, faz o tradicional, mas as coisas vão evoluindo. É bem possível. Sim. Compare, por exemplo, a guitarra portuguesa. A guitarra portuguesa não tem nada a ver com a primeira guitarra portuguesa. É a guitarra portuguesa que se usava aqui há 60 ou 70 anos. Não tem nada a ver. Comentaram a altura. Criou-se uma guitarra de Coimbra, perfeiçoada pelos Grácios, pá. E tantos outros. A guitarra maior, a guitarra de Lisboa, hoje tem 40 centímetros de largura. Enquanto as antigas, já pá, tinham 35, 36. A altura da caixa variou de 8 para 10. Tem que ser, tem que ser. Podemos situar no tempo, como fez o mestre Daniel Luz, esta tem, segue este modelo que tem 100 anos, mas sim, existe uma evolução, é um pouco como em todas as artes, não é? Até na poesia popular, que se vai pegando e se faz 200 anos de verso. Nós fazemos aqui um compromisso relativamente à sonoridade das campaniças antigas, que é afinar em ré, como normalmente afinamos, mas utilizando cordas do encordoamento ou em fá. O que quer dizer que as cordas têm menos tensão. Portanto, como têm menos tensão, aquilo deriva, já deriva um bocadinho mais do tom e já têm um som mais, enfim, mais tradicional, digamos assim. Embora não sejam, claro, cordas de latão, cordas de arame, não é? São cordas de aço, mas já têm um bocadinho, já não seguram o tom da mesma forma. E é mais, não sei, mais rústico, talvez. E é agradável de ouvir. Eu gosto. E agora, há aqui uma parte, porque eu estou aqui a ouvir, deliciado, tenho que confessar, e vocês escreveram um livro, vou talhar assim. Escrevemos. Fizeram um livro, que se chama As Campaniças de Daniel Luz, e a minha pergunta é porquê é que decidiram fazer um livro? O que é que acharam, identificaram alguma lacuna neste processo todo que, entretanto, se desenvolveu? Criação de escolas, criação de oficinas? Eu digo, se vinhamos no carro, a caminho daqui, e o mestre Daniel Luz ia se queixando que as pessoas, os construtores, os mestres de Lisboa, não dizem nada a ninguém. Eles têm as suas medidas, têm as suas técnicas, mas não divulgam nada. Ora, o Daniel Luz não é uma pessoa assim, é uma pessoa que a gente, se tem uma dúvida, não só nos explica, como nos demonstra. Portanto, havia, de facto, esta lacuna da divulgação, de mostrar, e continua a haver relativamente a muitas violas, nomeadamente a guitarra portuguesa. Mas, neste caso, da viola campanissa, e já que temos uma oficina a funcionar, e pessoas a construir, e a aprender, pois têm os apontamentos que necessitam para entender melhor o processo. Os apontamentos. Portanto, vocês construíram aqui um livro, e eu estou a fazer estas perguntas assim, é sério, porque tenho que confessar que não vi ainda o livro, vou ter a oportunidade de o fazer à posterior, é a primeira vez, mas, portanto, este livro vai servir de manual. Sim, sim. Sim, isso serve manual. A partir deste livro, eu posso começar a tentar construir uma viola. Portanto, a intenção, foram duas intenções. Uma é não acontecer mais tarde aquilo que me aconteceu a mim. Ter que andar oti, oti para conseguir. E, portanto, quem quiser construir, pode-se basear nisso. e servir também para os alunos se esquecer alguma coisa, se não tiver a certeza disto ou daquilo, poder usar isso para ir refrescar a memória sobre a construção. Claro. Portanto, na intenção não deixarmos perder a campanice. É um... De forma nenhuma. Estou com a 5 anos já, já não é possível a campanice se perder. Aquela, de tal forma, já é arraizada não é fácil. É para a gente para ver aí. Não é para ver. Campanice, campanice, campanice. Enquanto se fala 10 vezes na campanice, por exemplo, fala-se uma vez na breguês ou uma vez na toeira. E a pesquisa de campanice aparece uma fotografia de Daniel Luz. é verdade. É, claro. Pois, isso é uma prova que o Valma fez alguma coisa. E repara, o ensino da viola campanice é um sucesso também. A viola como instrumento musical, não é? Para tocar. As crianças na escola... Eu tenho que cá convidar o Marco Vieira para... não só para conversar com ele sobre isto também, na perspectiva do músico, mas para ver se ele toca aí umas... umas... umas guitarradas. Ele agora não está por cá, mas eu tenho que entrar em contato. Devemos de fazer isso. Tens aí o Silvestre em São Luís. Devemos de fazer isso acontecer. Que é um pecador também. Sim, também. Conheço o Nelson Conde. O Nelson Conde talvez não conheças. Não. Ele é de Reguengos. Nelson Conde, ele está ali... É também um músico. Está ali perto de... da fronteira. Com... ali com o Rosado na fronteira. Ah, depois. Aldeia Nova de São Bento. Aldeia Nova de São Bento. Por ali. Está por ali perto. Ele esteve a ensinar aí a rapaziada a tocar à noite. Mas o homem vinha lá de... de longe, a de cento e tal quilómetros. Pá, não se justificava muito. E então ele arranjou trabalho por lá. Não tanto ligado à campanissa como à clássica e outras coisas. Porque ele toca clássica muito bem. Ainda relativamente ao livro, isto foi simplesmente o registro do conhecimento que entretanto criaram a partir do mestre Daniel Luz ou fizeram mais algum estudo? Avançaram? Não. Isto é a construção da viola campanissa segundo o método do Daniel Luz. Pois. É pá, não se fez numa retrospectiva porque também não era muito possível já. Pá, para irmos basear-se fazer pá, uma uma exposição de como a viola campanissa tinha aparecido e como é que tinha derivado e não sei o quê. A história do livro. Pá, há o livro do José Alberto Sardinha que já esmiuça isso tão bem. Claro. Não, não vale a pena. Mas isto não vai ficar pelo livro? Não, não. O livro não chega. Há depois os gestos e os cuidados e o manusear das ferramentas que o livro não demonstra. O que é que espera agora? Tem que ser um vídeo. É preciso... Um vídeo, mas qual é o formato? É o formato explicativo, demonstrativo? Demonstrativo. Tal e qual. Portanto, vários episódios etapa a etapa. Acompanhar todo o processo dele. A execução de uma campanissa, construção de uma campanissa desde o princípio até a final. Por acaso não é o Fábio Mestrinho que vai fazer... Vai registrar o vídeo, penso que sim. É ele? Pronto. Eu calculei que sim. Depois faremos. Estão em boas mãos que ele parece fazer esse tipo de trabalho muito bem. Pois faremos nós a edição. Duas campanissas, uma pronta e está a tocar. Construídas para ele. É outra quase fase de... Era um dos seus mais jovens alunos do ano passado, pelo menos. Ele ainda continua, mas a primeira, portanto, já foi feita há dois anos quase, não é? Sim. Logo que acabou a pandemia. Ele esteve aqui na altura em que fizeram o filme sobre poesia popular aqui, e do Odmira. Ah, sim. Mais um Nuno Góes e, portanto, foi um trabalho. Esse foi um filme impressionante. Foi, foi, foi. Foi muito bom e deu para perceber que o Fábio tem unhas para aquilo. Exato. Portanto, tenho a certeza que vai sair daí um registro muito valioso. sim. Este livro, entretanto, ainda tem colaboração de outras pessoas. Desde logo, tem um prefácio de um grande amigo do Mestre Daniel, que é o José Burgos, que é um, que foi, está reformado e mora aqui agora, mas foi professor de harmonia no Conservatório de Sevilha. E, então, fez uma introdução bastante interessante. Aliás, ele já tinha escrito um livro sobre a harmonia da viola campanista. Uma edição de autor, muito pequenina, mas um livro interessante. E faz um prefácio em que explica, atribui a paternidade da viola campanista a violas espanholas muito antigas. Isto baseado em pinturas que estão no Museu do Prado e que mostram aquelas violas com aquela cintura própria da viola campanista. E depois explica também o encanto do som da campanista que é aquele não segurar o tom. Ou seja, a corda começa a vibrar e depois vai e volta. E ele agrada-lhe também esse aspecto da viola campanista. E diz que, de facto, é um instrumento popular. Não há obras eruditas escritas para a viola campanista. É um instrumento popular. É um instrumento que sobreviveu por aí. É a hipótese que se coloca e até agora é a mais sólida, não é? É. É um instrumento que foi desenvolvendo, enfim, teve o desenvolvimento que teve, mas foi aqui na nossa região. Claro. Não foi no Alentejo ou no sul do Alentejo. Uma vez que não há obras. Claro. Os eruditos nunca pegaram na campanista e disseram vamos escrever aqui um concerto para campanistas. Nunca fizeram nada disso. Mas o povo fez modas acompanhadas à viola campanista. As oficinas da campanista têm... São visitadas por alunos das escolas? Por exemplo. Existe já esta... Já existe esta ligação? Sim. Houve muito. agora está mais parado. Mas é o mais... Talvez aqui uns 6, 7 anos tinha mais visitas de alunos que vinha a visitar com os professores. Houve um autocarro com alunos de uma escola americana que vieram parar ali à minha casa na secola. O alemão o alemão eu conheci o alemão que vinha com eles mas como eles vieram ali parar no Colorado rapaziada ali dos 18 20 anos 17 interessados e vinham mesmo à procura interessados não sei o que é que é que eles andavam a visitar mais mas vieram ali parar e apareceram ali uma vez os professores italianos e as escolas locais a escola secundária de Odmir os agrupamentos as escolas do primeiro ciclo apareceu as escolas primárias apareceu ali ainda umas quantas ultimamente menos muito menos mas apareceu uma altura que apareceu de São Luís mesmo de lá de São Martinho Santa Clara já não me recordo que apareceu ali uma também mas já é pá ali em São Tito não podia haver mais um bocadinho de interesse mas isto que são este caso não cheio isto são por exemplo as manualidades os trabalhos manuais nas escolas e nas respectivas disciplinas às vezes quando eu pelo menos sinto isto até ao nível de outras áreas de conhecimento que é às vezes está-se numa escola numa determinada região a aprender A, B ou C genérico quando se tem o conhecimento local por explorar não é? É o que eu estava a dizer rosas de casa não cheiram rosas de casa não cheiram não cheiram não é? não sei depois do bocadinho do bocadinho esta ainda não tinhas ouvido não, não esta ainda não tinhas ouvido mas olha ao sábado de manhã na oficina lá ao pé do mercado entra muita gente porque ouve-nos a trabalhar e as pessoas vão ao mercado e tal e entra muita gente isso é uma a zona é boa e vêm perguntar o que é que se faz outros vêm são pessoas dali que vêm cumprimentar o mestre Daniel e há pessoas que temos tido já há pessoas até de outros países e nós convidamos a assinar uma pessoa à porta com alguma curiosidade chamamos para entrar para ver a vontade para perguntar mostramos a viola campanice mostramos o processo de construção enfim as violas em diferentes fases de construção e se está alguma acabada pois ainda se toca toca-se uma modinha eu hoje tinha esperança mas depois Manoel nós tocámos as mensagens mas pronto mas deixei ao critério significa que tem que marcar aí outra emissão para ver um músico pois acho que sim pois até agora falta tens músicos muito bons agora complementar tens músicos bastante bons eu acho que você eu desconfio nunca ouvi mas quer dizer eu desconfio que tanto o mestre Daniel hoje como o Manoel tocam só que tiveram sentiram sacanhados não é? o mestre Daniel toca o instrumento dele que é o seu favorito não é? que é o bandone eu toco a viola campanice e estou a aprender cá vai nos atar e pôr ao fumério durante 10 ou 11 anos pois que é aquele grupo ali de Santo Eutónio sim sim eu fui um dos fundadores daqui mas ainda existe certo? ainda ainda toca já atuando pouco porque é difícil muito difícil as pessoas juntarem-se o Fábio também fazia parte desse grupo não fazia o Fábio o Mestrinho não então estou a fazer com o Fábio não era o Pedro Mestre o Pedro Godé Pedro Godé que é vereador sei 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 pois é o Dalila também trabalha na Câmara era a minha Nora que agora também trabalha na Câmara era eu era uma sobrinha que trabalha na Repsol na bomba lá ao pé do Intermarché o Vidalio pois Vidalio era uma rapariga que trabalha ali na os cuidados continuados Ana Ana Catarina e um senhor que morreu agora há pouco tempo foi o fundador primeiro que era o o Arthur o Arthur da Diabrura este livro tem portanto teve o apoio da freguesia de Santo Eutónio o Orçamento Participativo também entrou aqui? sim foi o Orçamento Participativo que tornou possível esse livro o Orçamento Participativo tem uma parte que é material e uma parte que é imaterial que é mais pequena e imaterial mas que permite fazer coisas destas portanto as pessoas quando pensam em Orçamento Participativo estão a pensar naquilo que faz falta construir não é? ou os equipamentos que fazem falta o que eu acho que não é o conceito certo não é a ideia não é aquilo que está correto para um Orçamento Participativo na minha ótica pois porque isso são são as obrigações correntes do município de uma autarquia o Orçamento Participativo claro portanto chegar a estas coisas a estas coisas é ao meu ver mais interessante quantos exemplares que estão previstos? 200 exemplares 200 exemplares sim e isto foi feito em colaboração com a Admira que é uma associação local de São Teutónio e aliás quer a Laura quer o João participaram 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 no livro portanto e isto e depois vai estar acessível aonde como a Junta de Freguesia vai ficar com 100 exemplares que penso que venderá 15 euros cada um e a Admira penso que vai dispensar ao mestre Daniel para oferecer aos futuros alunos que se forem inscrevendo para construir para poderem ter o seu manual ficará uma versão digital ficará quando estas duas se esgotarem portanto o livro é propriedade dos seus autores e os autores querem que o livro circule não é assim mais Daniel é preciso é que o livro circule portanto assim que se esgotar a edição impressa estará a circular a versão digital claro isto tem corrido sempre tudo bem ou há aqui histórias que possam querer partilhar neste processo todo de aprendizagem de escolas da atração de alunos tirando a pandemia não me lembro assim é uma história é uma história feliz tem-se conseguido levar quer dizer o princípio é que foi mais difícil de pôr as coisas a andar porque o princípio até tem uma história engraçada o primeiro aprendiz que eu tive ali o rapaz do Benfica do Ribotejo que estava aqui em Odmira a mulher era enfermeira ali nos cuidados continuados lá em cima no antigo hospital e apareceu-me apareceu-me lá a pedir se se eu ensinava se eu admitia como aprendiz lá para os instrumentos e para os instrumentos posso-te admitir aqui não te posso é pagar nada para tu estares aqui a trabalhar se quiseres vir para aqui sem se vejo nada tudo bem rapaz com um bocado de arrasca mas entretanto vai a câmara de Odmira e eu estou farto de falar para se fazer aí um sítio onde possa dar uma formação arranjar-lhe uma escola onde possa dar formação portanto pessoas a aprender a construir as campaninhas ainda teve que insistir ali junto do poder autárquico até isso tornar-me realidade bastante depois o rapaz isto ainda com a Ana Tendeiro mas a Ana Tendeiro também não tinha força suficiente só por ela levar as coisas para dentro então o rapaz foi à câmara foi à câmara disseram-me que não não tinham condições que não podiam que não não podiam fazer isso e o moço apareceu lá a contar-me o que lhe tinham dito na cama disse olha se quiseres vir vem que o material ainda te posso favorecer material cola lixa máquinas ainda te posso favorecer mas pagaram-te na bolsa teve ali ano e meio comigo a trabalhar com as minhas ferramentas com as minhas máquinas gastar luz gastar pronto consumíveis claro depois foi às tantas o rapaz foi-se embora porque a mulher entretanto arranjou trabalho em Londres como enfermeira foi para lá e ele acabou de estar aqui mais um mês ou dois e acabou de ir com ela também e arranjou trabalho e está a construir para construir lá mas passado aí uns dois ou três meses uma irmã tende a dizer ah sou Daniel agora já pode tal rapaz tal rapaz o rapaz esteve aqui um ano e meio comigo e há dois meses ou três se foi embora rapaz é difícil eu sei que eles terão muita coisa para financiar e tendo certeza num conselho tão grande mas rapaz eu gostava eu queria ensinar toda a minha vida fui ensinando aquilo que sabia aquilo que ia aprendendo sempre fui passando não gosto de guardar nada se eu tiver oportunidade de ensinar porque tudo que eu sei junto ao que ele sabe eu que o outro é que faz a nossa riqueza pronto de religião de coisas objetos se não se não fomos passando perde-se tudo e hoje há coisas que se perderam que já não se consegue ir à busca outra vez tantas tantas ainda ontem estava a ver uma ali uma uma figura as pedras dobradas do peru os gais uma parede de pedra os gais não não cortavam não punham não travavam era uma pedra que fazia ao canto quem é que é capaz de fazer isso com precisão ninguém e vinhamos a conversar como é que como é que era o verniz e como é que era o processo de construção dos Stradivarius ou do Guarneri estas pessoas que ainda hoje são são conhecidas pois ninguém sabe eles ensinaram aos filhos e depois perdeu-se esse conhecimento porque não não havia esta coisa tem que se transmitir não havia esta coisa tem que se transmitir e nesse aspecto o livro vem vem assegurar a continuidade desta transmissão vem ajudar é certo que os meus hoje são outros mas são outros mas não são melhores eu tenho fotografias dos meus miúdos que os meus filhos não têm a dúvida porque eles tiraram e apagaram perderam o telemóvel perderam o cartão o cartão já é outro só certo para se perder tudo é verdade é verdade tudo claro tudo sim é verdade isso é isso é eu tenho fotografias aos meus netos que pensam é pá tenho que fazer na impressora tenho que fazer uma fotografia deste gajo porque está engraçado nesta porta faz-se uma moldura mas não vou deixando há muitas que fiz e muitas vou fazendo mas há tantas que vou perdendo e que são coisas exclusivas que é daquela altura se não for aquela não é mais nada exato muito bem eu não sei se há mais alguma se há assim alguma história ou alguma algum assunto em que não tenhamos tocado para descrever este processo e o vosso trabalho porque dado eu costumo reforçar esta ideia porque dado o meu amadorismo há sempre coisas que falham e eu não quero e eu costumo libertar-me desta culpa fazendo esta pergunta final sempre aos convidados que é se há alguma coisa que eu não tenha falado mas que queiram dizer por favor digam que eu assim já não me sinto tão mal pois no fim nada assim muito especial é o que diga ao meu pessoal é bom esta foi a primeira tiveram aqui alguns erros mas vão fazer a segunda e a segunda normalmente fica pior que a primeira porque a pessoa já pensa não agora já assisto agora já já sou campeã achar-se achar-se que já é o grande mestre mas confia mais vai mais confiante a primeira está sempre com medo será assim será assado vai perguntar ao mestre agora quando é a segunda não isto agora já vão fazer sozinho sozinho e eu digo depois de fazer as dez já começas a fazer algumas e a construção de instrumentos é uma sucessão para nós não é? para nós que estamos a aprender é uma sucessão das neiras que só o mestre nos pode livrar portanto se pensamos em algum momento ah eu agora já consigo fazer isto depois temos que ir ao mestre mesmo que já estejamos na quarta ou na quinta ou na quinta o mestre veja logo como aconteceu aqui agora como é que eu hei de fazer como é que eu hei de fazer para não alimentar isto tudo fora não é? e o mestre como fez as borradas iguais já sabe como é que ele resolveu ele diz então olha vamos lá fazer assim é tal e qual pois lá ajuda fazer lá é tal e qual lá se consegue recuperar e o mestre agora quanto quanto tempo é que demora a fazer uma campaninha a falta de 56 horas ok sim as 56 horas imagino eu que não serão assim não será tudo não não é o mal o mal disto portesão é precisamente isso eu nunca estou nunca posso estar a fazer só um instrumento porque estou só a fazer um instrumento tem que estar parado agora colo o tanto tem que esperar 24 horas para poder ali trabalhar colo outra coisa mais 24 horas então tem que acertar trabalhos tem que procurar o processo melhor para estar mais tempo a trabalhar mas isso sempre fazendo duas ou três ou quatro ou cinco há dias estava a fazer dez ao mesmo tempo dez instrumentos ao mesmo tempo não era tudo campaninhas dos quais cinco estavam na fase de envernizamento ou seja havia lá cinco instrumentos que pareciam concluídos e pendurados já numa fase de envernizamento que é uma fase que é uma fase prolongada e aproveitar para não não estar a fazer um bocadinho de verniz não estar a sujar a pistola não estar a desengatar pois até esse trabalho tem que ser todo otimizado tem que ser para se demorar tão poucas horas sim mas eu não tenho mesmo noção mas achei pouco achei rápido o instrumento para se entregar o instrumento menos de dois meses é pouco até mesmo para consolidar as madeiras as rolas tudo é pouco e agora tem uma lista de espera de quando sempre na Estrada Daniela ah boa tenho instrumentos que há pedido portanto para esperar em seis meses às vezes meto uns assim não vai estar da mesa meto um que está mais aflito não meto mas a volta de seis meses e já estive aí na altura que era um ano pronto um ano e as pessoas esperavam ou seja quem se faça bom a construir instrumentos atualmente tem hipótese ou não ou mesmo assim é uma ilusão tem hipótese de ir fazendo de viver disso viver é um bocadinho mais difícil porque está um gajo porque as despesas são diárias não pode subir muito o preço de um instrumento uma campaniça porque as pessoas acham que é um dinheiro perdido a maior parte das pessoas e não há artistas que ganhem tanto também que justifiquem pagarem muito dinheiro de forma que um tipo viver só das campaniças não mas se fizer outros instrumentos é capaz mas é muito difícil digo já também é muito difícil uma pessoa meter-se no mercado e ser conhecido é difícil hoje com mais facilidade devido devido ao internet exatamente aos meses que temos mas é difícil isto é uma coisa quase que passa de boca em boca mas que passa de boca em boca mas eu diria que vale a pena vale a pena ser sistematizado através de apoio ou seja não é desperdício haver um incentivo à cultura neste sentido de providenciar para alguém que ensina o tempo inteiro eu acho que não se paga um grupo folclórico se paga um clube de futebol se paga aos caçadores se dá dinheiro a não sei quanto é pá eu acho que eu acho que não merece menos um tipo que esteja a trabalhar para a cultura custa-me pensar que uma coisa destas esteja só dependente de regras de mercado não é? e daquilo que as pessoas possam possam pagar parece-me que fica um bocadinho estrangulado mas pronto isto é a minha também é agora aqui uma pequena reflexão sim sim já tem uma reflexão sobre o assunto tivemos alguma abertura o mestre Daniel já falou no tempo da vereadora de Olinda que realmente tinha uma sensibilidade não sendo daqui tinha uma sensibilidade particular para a cultura para a cultura local digamos assim para a cultura popular e que abriu aqui umas portas e iniciou aqui eu devia ela também também já foi convidado aqui e agora claro uma vez a porta aberta já não se fecha sim a junta de freguesia de São Dutton entretanto já percebeu que temos um vizinho que é uma celebridade não é? que é o mestre Daniel Luz e que é uma mais-valia para a freguesia e que a construção de violas campaniças de facto tem interesse e depois ainda temos outra coisa que é as crianças na escola neste momento estão a ter aulas de viola campaniça em atividades de enriquecimento curricular e está a ser um sucesso enorme e vemos que depois mesmo depois da escola às vezes vem aquela aulazinha ao fim da tarde que acontece lá no centro na nossa oficina vem essa aula e vem os pais todos contentes e parece parece que aquilo é uma grande animação lá em casa depois de jantar portanto é verdade e tem aparecido pais a querer construir a campaniça para os seus filhos aliás temos Ana Maria que concluiu agora uma belíssima campaniça de serjeira e a filha está a tocar com ela tem aí o coiso também o jaurés o jaurés também exatamente temos já crianças a tocar também campaniças construídas pelos seus pais regressando falaste na serjeira lembrei-me agora aqui de outro pormenor relativamente às madeiras que é com quantas madeiras diferentes faz uma viola ou é habitual fazer só de uma ou mais do que uma ou porque imagino que as diferentes componentes as diferentes peças da viola requeram madeiras com propriedades diferentes ou não é assim é uma pergunta você pode fazer um instrumento por exemplo para o santo da Índia Ásia na Ásia pode fazer com um abeto um abeto alemão da Europa pode fazer com um ébano da África nem é país sim é do continente continente e com ferramentas da América ou materiais cordas por exemplo os carilhões da América ou madeira a gente trabalha cocobolo que é do México trabalhamos com o santo de Madagascar e uma viola contém essas pode contém uma só viola uma só peça sim sim não eu estava a contar por as peças um fundo europeu um fundo europeu não um tampe europeu um fundo e umas ilhargas asiáticas uma escala e uma ponte africana e depois com maquinismos da América pode-se pode-se é uma viola globalizada é o fato e há madeiras protegidas atenção já não se pode construir com qualquer madeira porque com o tempo houve árvores de crescimento muito lento que tiveram quase extinção o pau santo do rio foi proibido já quer andar foi proibido porque eles chegaram a fazer estradas caminhos de 6 km no Brasil para ir cortar um jacarandá que estava na floresta ok há não sei onde então houve uma altura que eles tiveram proibido proibido a comercialização mas hoje aparece na MAD Inter portanto os forres de Madrid aparece madeira de pau santo do rio sabe quanto é que custa um fundo um fundo sim e os lados para uma clássica não sei 2.500 euros não estou mentindo 2.500 euros só a madeira só a madeira para o fundo para os lados e para o fundo mais nada o tampo você já tem que comprar tem que comprar o braço tem que comprar a escala tem que comprar a tampa tem que comprar madeiras para o interior tem que comprar isso tudo só as ilhargas que são duas peças com 10 por 85 por 4 milímetros e os fundos são duas peças com 55 por 20 de largura por 4 milímetros de grosso sabes de isto claro o mestre Daniel sabe isto tudo e qual é estamos a falar aqui claro que são preços que não são assim e desaparece tudo desaparece tudo são fundos são jogos especiais desaparece tudo passado uma semana não tem nada é porque há há procura há procura mas para o comum para aquele vamos lá ver para o rendimento médio português de Odmira compra-se 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 a madeira para aí à volta dos 150 euros 120 150 euros que é mais que uma viola construída na China sim claro para fazer uma violazinha para durar também algum tempo há mais barato mas também já não é conseguido a durabilidade depois tem a ver com o que? tem a ver com a madeira em pena? pois a madeira não se aguenta apodrece pena mesmo mesmo envernizadas a rigor e mesmo assim porque a a madeira a madeira ao santo para 300 ou 400 ou 500 anos se for colocada no sítio onde não apanha humidade não apanha água não apanha chuva dura dura gerações se for uma nugueira não uma nugueira é uma serjeira apodrece o bicho pega naquilo volta volta às origens e não tem e não tem resistência e depois tem a outra parte que é os tampos dos instrumentos tem que ser a madeira flexível madeira que vibre que vibre com o vibrado a corda que vibre também e tem que ser uma madeira escolhida de árvores que viveram a partir de x da altura eles dizem mil e cinquenta metros de altitude para crescer muito pouco cada ano para as as duas os anéis de crescimento serem muito pequeninos milímetro até milímetro e meio se for assim um tampo é um tampo que dura muito se for um tampo com anéis de crescimento de 3, 4 milímetros pá não não tem força porque tem uma parte dura que é a parte do inverno cresce pouco e depois tem a parte mole quando com as subidas da seiva então aquilo vai crescendo aí com o sol pá aquela parte na altura da primavera não tem resistência nem presta para a vibração porque a dura vibra e a mola amortece como não tem não tem força se faz isso das madeiras o mestre Daniel Luz é a vida dele não é? é a história da vida dele é o trabalho das madeiras daí há bocado estarem a falar na importância de saber qualquer coisa sobre madeiras não é? exatamente e repara a maneira como se corta uma árvore para fazer um instrumento não é a mesma maneira como se corta uma árvore para fazer uma mulilha portanto tem que se apanhar a linha da madeira numa determinada orientação para o instrumento ter as qualidades quer mecânicas quer sonoras que se pertence se você ver um tipo a preparar madeira desde a floresta começar na floresta a preparar os paus que ele quer para fazer os estampos você vê duas coisas portanto o pau é cortado com um tronco por exemplo com 55 ou 60 da altura fazer fundos aquilo tem que ser cortado radial e a melhor forma de cortar para iniciar a tirar peças é pegar no machado e rachar o tão rachar o tão o troco portanto seguir mesmo a linha porque ele vai crescer vai cortar a linha direitinho vai direitinho com os anéis de crescimento porque a madeira os anéis de crescimento usam tantas linhas da árvore nunca é promada raríssima a árvore tem tendência a rodar e então aquela fibra que constitui a madeira vai rolando se você cortar com uma serra vai cortando as fibras todas certo depois tem como peças separadas ela parte facilmente se você rachar com o machado as linhas estão todas os anéis faz conta que é uma corda que é uma linha as vetas de madeira então é assim sempre radial já a madeira dos lados eles não fazem tanto isso já começam pegam no pau e vão serrando assim tudo de um lado para o outro enquanto o passeio de efeito é radial para aproveitar as linhas todas o máximo da normalidade delas portanto juntinhas por ali acima e pronto fica não corta já tenho acontecido a receber tampos do tamado inter partem partem assim é porque foi cortada para o marido cortado ali estão-se marimbando para isso ele é a andar então e há atualmente todas as técnicas de construção e todas as técnicas que a indústria possui para fazer versões mais baratas de tudo aquilo que conhecemos não existem madeiras compostas quase sintetizadas contraplacadas você só vê uma viola uma guitarra um instrumento bom com madeira maciça feito pelos artesãos porque todas essas fábricas podem ter um gajo faz uma viola duas ou três ou quatro ou vinte ou não sei quanto por ano para aqueles gajos lá de cima que os gajos depois vendem cinco dez quinze vinte mil euros mas o resto é contraplacados contraplacados aquilo pode estar um dia inteiro ao sol e um dia inteiro à chuva chuva já nem tanto mas pode ser maltratado e não sei quanto aquilo aguenta mas depois não é um instrumento como um instrumento perfeito madeira maciça não é igual não é mesmo muito bem eles fazem que tem o contraplacado tem uma prensa deixam a prensa carregam ali no pedal está cortado certinho depois tem outra que faz a boca tem tudo mecanizado depois mostram em cima realmente uma madeira que parece que é muito boa mas a gente vai ver ali no buraco e vê logo tem pelo menos três capas e imprimem os embutidos a laser no fundo são queimados e nós não fazemos assim nós fazemos mesmo embutido madeira embutida é um processo para fazer aquelas decorações exatamente fazemos o desenho em madeira na madeira que vamos embutir e depois há que escavar para conseguir lá colar e a roseta e os embutidos todos são feitos assim que é um processo muito engraçado e muito interessante mas que requer muito tempo e muita paciência imagino porque se todos aqueles pormenores são feitos à mão para saírem na perfeição imagino que requer bastante tempo tens aí um bom exemplo na capa do livro o monte a lentejana isso é tudo digamos desenhado em madeira ou seja a madeira é escolhida é cortada com a forma e depois é embutida dentro do campo é embutida fininha com um milímetro e pouco faz a caixazinha com um milímetro e pouco e embute uma fábrica não pode fazer isso porque não pode pôr os operários a gastar tanto tempo a natureza do trabalho é outra a natureza do trabalho é outra claro e depois estar a fazer isso num campo de contraplacada é um desperdício é um desperdício por isso é que usamos madeiras boas porque passamos tantas horas de volta do instrumento para que é que vamos fazer isto com uma madeira que não é boa deixa de se justificar não se justifica muito bem tentar fazer utilizar uma madeira boa a saber que não vai fazer dali um instrumento bom muito bom podendo com o mesmo trabalho com o mesmo tempo fazer uma coisa para durar eu com esta conversa só tenho pena de vos ter oferecido água e não ter oferecido vinho por exemplo não tinha sido o vinho não me bebia e água e água está a saber bem pronto então eu acho que vamos vamos ficar por aqui foi um prazer ter-vos aqui e conversar sobre este tema obrigado nós eu eu é eu é que agradeço porque não me canso de repetir que o programa não se faz sem os convidados e portanto é que mais violas também não se fazem ser a madeira por muito bom que seja o artesão ele precisa ter a madeira os convidados são material os convidados vá não quero ser assim a dizer isto mas são a madeira do programa mas foi de facto um gosto hoje posso dizer que aprendi aprendi bastante e desejo uma excelente continuação para este trabalho que se continue a solidificar no sentido do legado cá fica para as gerações futuras mais produção de livros agora vem um vídeo já ficamos com com uma biblioteca essencial digamos assim e espero que se continue a expandir e que o mestre Daniel Luz vamos fazer por isso enquanto cá estivermos e pudermos eu tenho que dizer que o mestre Daniel Luz aos 84 anos está e para as curvas está a construir em grande tem mais cabelo do que eu logo para comprar pronto muito bem resta-me agradecer às pessoas que estiveram do outro lado a ver aquelas que assistirão ao programa mais tarde já sabem que eu depois vou disponibilizar isto para além de ficar imediatamente disponível no YouTube e no Facebook vou disponibilizar nas habituais plataformas de podcast Apple Podcast Spotify por aí fora elas são uma catrefada delas e eu aborrece-me dizer os nomes todos mas se pesquisarem pelos nomes encontram de certeza o Admira Livre Podcast estamos numa data delas e quero também assinalar que este é um programa que também é auto completamente auto financiado pretende ser assim não é que estejamos à procura de financiamento e não consigamos a ideia é mesmo isto de continuar assim por forma a manter a independência a independência do conteúdo o que é que pagamos pagamos que as instalações não melhoram permanecem permanecem estáticas e as condições são aquelas que vêm mas é sempre um prazer e depois contar com estes convidados o Admira Livre Podcast é um programa onde cabem como sabem uma multiplicidade de assuntos cabe o mundo é livre mas vamos certamente dedicar-nos aos temas culturais odmirenses do Conselho de Odmira que nos são sempre muito queridos mais uma vez vos agradeço Manuel Mestre Daniel uma luz e uma boa noite a todos e agora se eu conseguir-me orientar aqui com este estúdio virtual adeus vou passar aqui o genérico mais uma vez a todos a Só por causa disso não tirei a emissão porque é o momento em que me é oferecido o livro já tenho algum privilégio de estar aqui a fazer isto e quero transmitir muito obrigado uma boa noite agora sim para hoje são 30 é que hoje também não sei quantos são são 30 horas